Uau... Vamos matar o gajo Oh meu, exijo atrás... Último jogo da divisão 1 último jogo 3 tentativas esta é a equipa de sonhos não há nada a dizer equipa de sonhos, completamente equipa de sonhos, man não há nada a fazer unstoppable unstoppable se eu ganhar, sou campeão da divisão 1 tudo se joga hoje tudo se joga hoje goleada após goleada massacrei todos os meus adversários da divisão 1 todos, todos do empate foda-se o que é que eu posso dizer já somos campeões olha para isto somos campeões olha lá concentração acima de tudo vamos lá ok 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 oh falta e eu fiz falta e eu fiz falta oh my god ele fez falta claro que ele fez falta exatamente morales concentra-te concentra-te por amor de deus oh faltou força ok 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 cala cala puta caralho Opa! Maiga! Vai Maiga! Pua! Foda-se! Vamos lá cruzar! Maiga! Ou! Bem jogado! Bom passe! Bom passe! Outra! Caralho! O que é isto? Oh! 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 Vocês estão a brincar comigo! Vocês estão a brincar comigo! Mas é já! Opa! Não! Caralho! Outra vez! Não pode ser meu! Oh! Oh! Polícia! Ah! 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 Boa! Anda Maiga! Anda Maiga! Isso! Está lá dentro! Está lá dentro! Maiga! Eu marquei caralho! Porque é penalti! Oh! Racista! Racista! E este árbitro é racista! Ao menos deu vermelho! Mas não interessa! Eu te marquei! Meio! E agora é só falhar! GOOOOOOOL! Maiga! Maiga! O matador! Ele é matador! Maiga! Intervalo! Vamos matá-lo! Vamos matá-lo! E lá tentar ver se consegue mudar de estratégia, de posição e tal para me contrariar! Mas vai ser impossível filho! É impossível! É impossível! Vou te dar uma goleada! Opa! Maiga! Maiga! La potencia! Potencia do Maiga! Moço! Oh! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh! Caralho! Zuniga! Era finta! Não era paz! Acabou! 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 Kitsch! 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 O que é? A3-0! Já tá 3-0! Ó! Tá nada! Tá! Opus! Oh! Moralas! Olha lá em cima! Eu não acredito! Olha lá em cima outra vez! Kassani! Ok! Outra... O que é isto mesmo?! No! Ok! Cabo! Acabou! Yesssss! Ganhámos 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 E goleámos Mais um Mais uma 21 remate contra 2 O que é que ele podia fazer? Por favor, alguém que me diga O que é que ele podia fazer? E ele teve mais posse de bola Uau Impressionante E pessoal, isto é sim Campeão da divisão 1 7 vitórias, 1 empate 0 derrotas Não estou a mentir, ainda tinha 2 jogos Sobravam 2 jogos Estou invicto Ganhámos o objetivo final Chegar à primeira divisão Ganhar a primeira divisão Isto é a melhor equipa do Ultimate Team Do FIFA 13 Pips, eu espero que tenham gostado Desta série De Em Busca de Glória Do FIFA 13 Ultimate Team E se quiserem mais Vemo-nos no FIFA 14 Hasta la vista, baby Yeah 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 Oh Oh E agora, mano, como é que eu vou fazer, mano?